Meu amor, eu te amo, eu te quero Isaia, você é o homem que eu amo, eu te amo Isaia, eu te amo Isaia, eu te amo. Meu amor, você é o que eu preciso na minha vida, eu te amo Isaia, porque você é um homem legal e gente boa. Nessa vida você é uma pessoa bem legal, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Isaia, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Isaia, meu amor. Eu te amo, te amo, te amo, Isaia Meu amor Eu te amo, te amo, te amo, Isaia Meu amor Eu te amo, Isaia Eu te amo, Isaia Eu te amo, meu amor Eu amo o céu Eu amo o céu Eu amo Isaia Eu amo, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Isaia Eu te amo, meu amor Gosto muito de você, Isaia Você é uma da minha vida Um abraço, Aline, meu amor Eu te amo